Fala galera, beleza? Hoje vamos colocar manta térmica no escapamento Ela faz com que Retenha o calor E não esquenta muito a parte do escapamento ali perto do motor Beleza galera? Primeiro vocês vão colocar um balde de água E vão colocar a manta térmica Tirar de saquinho, claro Colocar a manta térmica tudo na água e deixar por meia hora mais ou menos Tirei minha manta térmica aqui ó Vou deixar ela de molho na água durante meia hora Enche bem o balde de água Deixar ela de molho Dá uma mexida, tá vendo? Vai pegar água em todas as partes Tá bom, agora eu vou deixar descansando aqui ó Durante 30 minutos Beleza? Já a gente volta Pessoal, eu tirei só a ponteira aqui Ponteira não, a parte de escapamento lá É muito trabalho pra tirar Mas não adianta, tem que fazer fora pra Pra ficar um serviço mais bem feito né? Aí pessoal, lava tudo Passa bombril, tá vendo? Tenta deixar ele aqui, na lata assim ó Entendeu? Pessoal, estamos aqui com o escapamento desmontado Eu já levei ele pra cima, Scott Bright Bombril né? Esponja de aço Agora tá no ponto de fazer já Minha manta tá de molho já faz tempo Tá vendo? Ela tem um pozinho ó Pozinho de sei lá que fibra de vidro deve ser Esse pozinho aí se pega na mão Coça tudo Pouquinho que eu peguei na água e ficou gostando da minha mão Então é bom usar a luva, tá? Coloca a luva nas duas mãos pra fazer Vamos lá né galera? Nunca fiz isso aqui Creio que vocês que estão assistindo também nunca fez Mas vamos meter a cara Um abraço Um abraço Um abraço Pessoal, e aí? Ó, eu passei a manta térmica lá Meu pai deu uma força pra mim Sozinho dá pra fazer um pouco mais difícil E arrumar alguma pessoa pra fazer com você Aí ele vai passando a fita na sua mão E você vai enrolando com força Enrolando com força Ele vai segurando a fita Passamos aqui ó Já a manta térmica no escapamento inteiro Ó Era pra sobrar metade Mas sobrou menos Por quê? Porque eu passei mais aqui ó Mais camada Pra ficar mais bonito e mais justo Aí fomos fazendo assim com a mão ó Agora No final Vamos pôr a abraçadeira Já vou pôr a abraçadeira Nem vou usar aquela de plástico Não dá pra tirar Aí vocês prendem aqui ó Aí galera Já foi ó Tá bem preso agora Fiz ali cá de corte As duas abraçadeiras Dois lados Tenta colocar essa aqui na parte de baixo Pra não ficar aparecendo na moto Só para essas duas fitinhas Vocês pegam o alicatinho de corte ó Eu não vou cortar muito rente não Entendeu? Vou cortar um pouquinho mais longe ó Pessoal Agora é a hora da prova dos nove Fui É pinicar com a minha cor Mas não Ai que começou a olhar Agora não entra aqui Pensou? Como que será Tá gravando? Pessoal Você acha que eu não ia ligar Só para ver o balinho dela? Tá engatado? Eu não sei se eu sou velho Eu não aguento mais Essas barulheiras de moto É o meu escapamento original mesmo Muito tropeça É louco Nem merece que eu vim sem o ouvido não Não consigo Colocar o escapamento E a minha mão Tá coçando Com essa porcaria Que bosta Pessoal Coloquei a manta Funcionei Parece uma esfumaceira Tá vendo? É normal isso aí Normal esse esfumaceira aí Porque tá secando a água Que tá na manta É bonito de ver, né? Sai a fumaça Fala galerinha do YouTube Aqui tá pronto já A manta térmica De fora a fora Tá vendo as presilinhas Que eu coloquei Deu um trabalho do caramba Ficou um pouquinho pra fora aqui Mas tá bom Ixi Houve uma falha técnica ali Mas tava lendo Tá vendo? Tava solto o parafuso aqui Só tava encaixado Agora eu peguei e apertei ele Aproveitei e apertei o de baixo lá Ajustei aqui Tá vendo? Ajustou certinho Agora já era, pessoal Já já vai começar Esquentar de novo Começar Sair fumaça Mas é isso aí, pessoal Não tem muito segredo, não É trabalhoso Trabalhoso pra caramba Mas fica bom Ó Dá pra vocês verem Eu fui lá Coloquei a roelinha de novo Tive que tirar o escapamento Todo de novo Aí fica até bonito De estética, galera Estética bonita na moto Vamos ver agora Depois eu vou dar um relato Pra vocês Como que Tá o negócio de esquentar Aquela parada de esquentar o tanque Aqui Geralmente o CB300 Esquenta bastante Desse lado aqui Entendeu? Aí falaram que já melhora bem Quase que não esquenta mais O que acontece? Seca a manta térmica Aqui, pessoal O escapamento A saída do escapamento Esquenta muito Que esquenta o cabeçote Que esquenta essa parte de cima Aqui, ó A curva de escapamento Esquenta Esquenta o cabeçote Agora se você tá com a manta térmica Vai sair Vai Não vai esquentar muito aqui Consequentemente Você vai proteger o cabeçote de caloria Beleza, pessoal? Um abraço Tô com Deus Deixe o like Se inscreva no canal Aperta o gostinha E tamo junto